Ó pessoal, a cor dessa terra aqui, barro vermelho, fazenda na região do Bonfim aqui, 60km da capital, ó, isso aqui é uma terra bem agilosa, ó, que terra pessoal, pra você que quer investir aqui no estado, essa propriedade é muito boa pessoal, o negócio dela é que tá faltando só o dono mesmo, mas é uma ótima propriedade, se você quer plantar soja, muito boa a propriedade, localizada a menos de 70km aqui da capital, ela já tem um silo, que eu vou tá mostrando logo mais com o drone, já tem mais de mil hectares que já foi plantado aqui já, então pra você que quer vir pro estado, essa é a terra, ó, Música 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 Música